Olá, essa mensagem é dedicada a você, candidata ou candidato, ao concurso de admissão de novos servidores da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por conta do seu trabalho, que já vem sendo realizado há 25 anos, ela teve uma notoriedade, um conhecimento bem ampliado durante o período tão difícil da pandemia. Mas, ainda assim, é muito importante que você, que vai prestar o concurso, procure se informar da melhor maneira possível, através de todas as fontes disponíveis, sobre o trabalho realizado aqui na Agência. Posso garantir que a coletividade de servidores do chamado quadro técnico da nossa Agência é da mais alta possível, são brasileiras, brasileiros, com alta formação acadêmica e também em um ambiente de convivência que nos faz ter vontade de vir trabalhar todos os dias, trocar experiências, aumentar os nossos conhecimentos. É também importante que, nesse conhecimento, nessa fase inicial em que a candidata, o candidato buscará reunir a maior quantidade de informações, exista também a certeza da utilidade desse trabalho. É um trabalho diretamente ligado à qualidade da saúde que se oferta, que se oferece ao cidadão brasileiro. Portanto, uma atividade nobre, uma atividade reconhecida e que, certamente, vai se tornar ainda melhor e mais forte com a chegada dos nossos novos servidores após a aprovação no concurso público. É importante frisar que, mesmo com as 50 vagas agora disponíveis sendo completadas, ainda precisamos ter um número maior de servidores e servidoras para que possamos consolidar tudo o que a Anvisa já conquistou como agência de referência local, regional e mundial ao longo desses 25 anos de existência. Há muito trabalho a ser feito e vocês que fizerem o concurso, que serão aprovados, serão, com certeza, muito bem-vindos aqui com a gente. Boa sorte!